Presta atenção nesse caso, um homem foi preso depois de entregar droga por engano para a polícia em Uchoa, é isso mesmo. A Larissa Cruz foi até lá para contar essa história para a gente, Larissa. Como assim, hein? Bom dia, boa tarde já para você. Sandro, boa tarde. Olha, a história é realmente inusitada, viu? Boa tarde também para o pessoal de casa, né? É realmente inusitada. Esse homem aí de 61 anos, ele tinha todo um esquema para realizar a venda da droga, só que ele não contava que o cliente, que ele achou que era um cliente, seria a polícia. Mas para explicar tudo certinho, eu estou aqui em Uchoa, como você disse, estou aqui na polícia militar e eu vou conversar com o Cabo Gustavo, que esteve aí nessa ocorrência. Como que foi tudo isso e como que era esse esquema aí de venda? Boa tarde para você também. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro São Miguel e é comum da polícia militar efetuar abordagem a pessoas em atitude suspeita, usuários de entorpecente. E naquele dia, em conversa com algum deles, recebemos a informação de que um indivíduo estaria vendendo o entorpecente direto de sua casa. Denúncia esta que a gente já havia recebido através do programa Vigilância Solidária da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Decidimos então, indagá-los a respeito do modo que ele faz essa comercialização de entorpecente. Os usuários responderam que é bem simples, chegavam no seu portão, batiam no portão e em instantes ele aparecia e efetuava a entrega da droga a eles. O número de batidas era a quantidade de entorpecente que ele teria que entregar. Diante da riqueza de detalhes que foram passadas nessa denúncia, resolvemos fazer a averiguação na casa deste indivíduo, que é um local bem escuro, o portão é fechado. E fizemos da mesma forma que os usuários faziam. Batemos três vezes no portão, em instantes, depois o vendedor da droga apareceu, abriu uma fresta do portão e entregou à equipe a quantidade de droga que a gente havia pedido. Quando ele abriu um pouco mais para receber o pagamento da droga, ele não deparou com o usuário de entorpecente, deparou com a polícia militar. Ele tentou fugir, né? Tentou aí escapar desse flagrante. Isso. Quando ele abriu um pouquinho mais e deparou com a polícia militar, a gente deu a voz de prisão para ele, só que ele correu aos fundos da residência. Quando ele correu, a equipe foi no encalço dele, conseguiu contê-lo, detê-lo. E após reunir tudo de droga que estaria ali, localizamos 70 pedras de craques prontas, embaladas para venda, uma pedra maior que seria fragmentada ainda para ser também vendida, e a quantia de mais de R$ 1.500 em dinheiro. E ele permaneceu preso aí depois desse flagrante todo, né? E também permaneceu preso na audiência de custódia, não teve liberdade para ele, não? Sim, foi efetuado a prisão flagrante dele naquele dia, e depois ele passou pela audiência de custódia, onde também permaneceu preso à disposição da justiça. Certo, Cabo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E parabéns aí pela ação da polícia, né, Sandro? Mais um fora das ruas. E olha só, ele se confundiu. Aí foi abrir... A gente até tinha pensado, Sandro, que os policiais estavam apaisando, mas não, estavam fardados, bonitinho, tudo trabalhando certinho. Só que ele abriu só um pedacinho ali do portão, muito escuro, não viu que era a polícia. É, de certo estava com pressa, né? Meio desatento o traficante, né? Desatento. Quem batia lá, se a pessoa estava pedindo água para ele, já entregava pedra de craque, né? Pelo que a gente viu. Porque ainda bem, né, que o sujeito é meio desatento, ou não sei se faz uso também da droga. O pessoal fala que, geralmente, quem vende droga não usa, né? Porque senão ele acaba consumindo todo o estoque, né? Mas, nesse caso aí, a polícia fez o serviço dela eficiente. Parabéns a todos os policiais aí que participaram desta ocorrência e aqueles que estão aí no dia a dia, nas ruas, combatendo a criminalidade. Menos um nas ruas, né? Cancela o abadá dele, que esse não vai ter carnaval esse ano. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.